Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha porque ele é super importante, vamos ao vídeo. Liliane avisa o Caxias que o Bruno foi encontrado vivo, ele comemora. Enquanto isso, o Bruno está na beira do rio da Araguaia. Luana vai correndo ao encontro do Bruno, os dois se abraçam forte e o Zé se aproxima da Dona Ana e ela pergunta onde o Bruno e a Luana estão. E o Zé diz, o patrão resolveu os problemas lá do frigorífico, viu os bois dele e depois me deixou aqui pertinho e caiu no mundo ele, mas Luana, hein? E a Dona Ana diz, eu já esperava por isso, Zé. E o Zé diz, por quê, prenda? E a Dona Ana diz, a pobre está tentando achar um jeito de contar para o patrão que está grávida. Ah, tem medo, coitadinha, da reação dele. E o Zé diz, e o patrão mudou muito depois do que aconteceu. Qualquer um mudaria depois do que ele passou. Com certeza ele vai aceitar o filho da Luana. Enquanto isso, o Marcos está em casa dando uma entrevista sobre o Bruno, que ele finalmente encontrou o Bruno vivo e que ele está descansando na fazenda da Araguaia. E os repórteres perguntam, por que o Marcos nunca desistiu de procurar o Bruno? E o Marcos diz que todo filho acha que o pai é imortal e para ele o Bruno é imortal. E ele iria procurar o Bruno pelo resto da vida dele, porque ele tinha certeza que encontrar Marcos se emociona e a Leia vê a entrevista do Marcos e fica super nervosa e diz, como eu vou lutar contra isso? Como? Enquanto isso, o Bruno e Luana estão juntinhos conversando e o Bruno diz que passou muita sede e fome no meio do mato e que ficava esperando a chuva cair para conseguir beber água e que nunca mais vai reclamar quando chove e que pode alagar as fazendas que ele não reclama. E a Luana pergunta se ele lembrou dos boi dele no meio do mato. E o Bruno diz que sim, mas que lembrou foi de bife, que ele passou muita fome. Luana confessa que se arrependeu em ter ido embora daquele jeito. E o Bruno diz que foi a maior burrada que ela fez na vida dela. Luana diz, mãe, agora eu sei. E o Bruno diz, se você tivesse conversado comigo, Luana, eu não teria permitido que você fosse embora. E a Luana diz, mãe, agora eu sei. Bruno e Luana se beijam. Enquanto isso, na casa do Caxias, o Tavinho vai fazer mais uma visitinha para a Liliane ficar conversando com a Maria Rosa e o Caxias. Enquanto isso, o Bruno e o Luana estão conversando e o Bruno diz que precisa voltar para Ribeirão. E a Luana diz, mãe, eu gostaria de ficar mais do ano esperando o C. E o Bruno diz, você não viu que os meus filhos te aceitaram, Luana? E a Luana diz, mãe, não é por causa disso, não. E o Bruno diz, por que então, Luana? E a Luana diz, mãe, eu gosto mais daqui, Bruno. E o Bruno diz, vai ficar longe de mim? Vai. E a Luana diz, mãe, eu não vou mais ficar longe do C. Até nunca. E o Bruno diz, então, você vai comigo. Luana sorri de estar certo, mas eu vou. Bruno, beija e abraça a Luana. E Luana não tem coragem de contar que está grávida. Enquanto isso, a Liliane liga para a Lia, pergunta do Bruno. Ela diz que ele deve estar voltando no dia seguinte. A Liliane diz que gostaria de falar com a Rafaela. E a Lia diz, vai arrumar confusão, vai. E a Liliane diz, não, é que tem uma pessoa aqui que quer conversar com a Rafaela. O Otávio, Lia, chama a Rafaela. E o Otávio diz que precisa conversar com a Rafaela. E eles marcam um encontro em um barzinho. Rafaela vai no quarto e diz para o Marcos que precisa falar com ele. Marcos diz que está muito feliz, que estava vivendo um pesadelo. E agora aparece um sonho e convida a Rafaela para sair e comemorar. A Rafaela diz que precisa se encontrar com uma certa pessoa. Marcos fica enciumado e pergunta com quem? E a Rafaela diz que com o Otávio, que trabalha para os Jeremias. E o Marcos diz que ela pode ir só se ele levar ela. Porque enquanto ela estiver conversando com o sujeitinho, ele fica de longe observando. E a Rafaela diz, não, confia em mim. E o Marcos diz, eu não confio, é nele. A Rafaela beija o Marcos. Enquanto isso, a Leia conta para o Ralf que encontrar um Bruno vivo. Ralf fica furioso. E a Leia diz que está feliz pelos filhos, que estavam muito tristes com a possibilidade da morte do Bruno. E que ela ficou feliz, sim, por ter encontrado o Bruno vivo. Ralf fica furioso, chama a Leia de idiota e diz que perdeu o tempo com ela. E que só estava com ela pelos bois. E que já que ela não vai herdar os bois, ele não quer mais perder tempo com ela. Léia implora que o Ralf fique com ela. Ralf vai embora furioso com a Leia. Léia fica chorando desesperada porque o Ralf foi embora. Enquanto isso, Bruno e Luana estão conversando com o Zé e a Dona Ana. Bruno conta tudo o que ele passou no meio da mata e diz que foi por pouco que não morreu. E a Dona Ana diz, é, ainda bem que o patrão é valente. E o Bruno diz, eu não podia decepcionar você, Dona Ana. A senhora aqui, a pão e a água, eu não podia lhe decepcionar. Eu tinha que sobreviver. E a Luana diz, mas teus fios ficaram desesperados, Bruno. E a Dona Ana diz, você não, Ana. E a Luana diz, mas e eu? E eu sabia que ele estava vivo, mas eu sabia. E o Zé diz, tem o Marquinhos. Oh, você tem que tirar o chapéu daquele menino, patrão, que ele teimou, insistiu, para nós não deixar de procurar o senhor. E o Bruno diz, pois é, Zé. Mal vi meus filhos crescer por conta das minhas boiadas, sabe? Quando eu fiquei lá perdido no mato, eu senti remorso. Me culpei por não ter visto eles crescer, sabe? Bruno ainda diz que todo homem deveria passar por uma situação daquela para poder fazer um balanço das besteiras que fez. E o Zé diz, mal patrão, nunca fez besteira. E o Bruno diz, pois lhe digo que fiz. E muitas besteiras, Zé. Mas se Deus me tirou com vida lá do meio daquela mata, Zé, eu vou consertar alguma das besteiras que eu fiz dessa vida. Começar pela minha ex-mulher. E a dona Ana diz, Zara, aquela lá não merece preocupação de ninguém, não. E o Zé diz, é, nós quase foi embora daqui por conta dela, patrão. E a dona Ana diz, se não fosse pelo senhor, nós não estaríamos mais aqui, não. E o Bruno diz, eu sei. O Zé já me contou toda essa história. E a dona Ana diz, mas então esqueça aquela diabla lá. E o Bruno diz, mas eu já esqueci faz tempo, dona Ana. Mas eu não posso esquecer que foi aquela infeliz que me deu esse filho maravilhoso que eu tenho. E esse filho que não acreditou que eu tinha morrido, que se enfiou do meio do mato. A minha procura pegou febre. E o Zé, mas o que tem a ver com a sujeitinha que ele punhou chifre, hein? E o Bruno diz, ah, eu vou pagar esse filho que ela me deu com os bois, que ela acha que tem direito, Zé. Enquanto isso, o Tavinho e a Liliane estão esperando a Rafaela. E a Liliane diz, será que ela vem? E o Tavinho diz, o interesse é dela. E a Liliane diz, o interesse dela agora é o Marcos. Eu só quero que você leve ela daqui. E o Tavinho diz, é o que eu quero, levá-la daqui. E a Liliane diz que foi a Rafaela que fez o Marcos não gostar mais dela. E o Tavinho diz, será que ele gostou de você um dia? Se ele gostasse de você, não teria te abandonado na igreja. A Liliane diz que a culpa é toda da Rafaela. E o Tavinho diz que se não estivesse apaixonado pela Rafaela, queria gostar de namorar com a Liliane. A Liliane diz que também gostaria de namorar com o Tavinho, se não amasse tanto o Marcos. Nisso, Marcos e Rafaela chegam para falar com o Tavinho. E a Rafaela diz, o que você quer de mim, Otávio? Hein? Otávio fica incomodado com a presença do Marcos. Enquanto na casa do Pirilampo e Saracura, Lia está lá comemorando e diz que se sente renovada. Parece que nasceu de novo. Após encontrarem o Bruno, todos estão felizes. E o Saracura diz que quase mudaram de empresária. Porque a Lia abandonou eles. Saracura dá risada e o Pirilampo diz que é mentirinha. E mostra o cheque que ganhou na gravadora. E a Lia diz que agora ela vai cuidar da carreira deles. Enquanto o Marcos e a Liliane estão conversando. O Tavinho e a Rafaela estão conversando. Mas o Marcos está muito incomodado ao ver a Rafaela e o Tavinho conversando. Marcos fica só olhando para a Rafaela. E a Liliane diz, deixa eles conversarem. E o Marcos diz que esse sujeitinho quer com ela, hein? E a Liliane diz que é ela, né? Marcos, furioso, disse, esse caipira se meter a besta, bota ele correr daqui. E a Liliane diz, para com isso, vai Marcos. O negócio dele é outro. E o Marcos diz, então, o que é? E a Liliane diz, ele vem para levar a Rafaela com ele. E o Marcos diz, ele está pensando o quê? E a Liliane diz, calma, sabe aquele tio ladrão. Então, ele pediu para o Tavinho vir e levar a Rafaela de volta para a fazenda. E o Marcos diz, que história é essa? Eu não acredito nisso. E a Liliane diz, será que você não pode conversar um pouco comigo, hein? Ao invés de ficar olhando para eles o tempo todo? E o Marcos diz, não tenho nada para falar com você. E a Liliane diz, a gente podia falar sobre o nosso filho. E o Marcos diz, não vem com essa história. Liliane diz, saiba que eu vou exigir todos os meus direitos. E o Marcos estava demorando. Enquanto isso, o Tavinho diz para a Rafaela que o Jeremias se arrependeu de ter permitido que ela fosse embora e quer que ela volte para a fazenda para conversar com ela. E a Rafaela diz, eu não acredito, eu não esperava por essa. Ele quer que eu volte? E o Tavinho diz que sim. Que ele estava arrependido de ter permitido que ela fosse embora e que era ela de volta. A Rafaela fica feliz e diz, você? Venho me buscar só porque ele pediu. E o Tavinho diz, e porque eu quero você? E a Rafaela diz, mas saiba que eu amo o Marcos. E o Tavinho diz, eu vou saber te respeitar. E a Rafaela diz, então eu vou, mas eu vou para conversar com o meu tio. Nisso, o Marcos se aproxima, puxa a Rafaela e leva ela dali. Tavinho fica furioso. Enquanto isso, o Jeremias está pensativo, o Judite se aproxima e o Jeremias diz que quer muito que a Rafaela seja uma berdinase. Quer muito mesmo. E a Judite diz, é, dá para notar. E o Jeremias confessa que se afeiçoou a Rafaela e que deseja que ela seja mesmo a neta do Bruno Berdinase. Que ele quer acreditar nisso. E a Judite diz, Tomara, eu, Jeremias, José, agora vamos ver se o Tavinho vai ter competência para trazer ela. Se ele conseguir trazer ela de volta. Ele está com a vida a ganha comigo. Isso sim, enquanto isso, o Tavinho está super nervoso. Vamos embora, vai Liliane. E a Liliane diz, bom, vamos que eu ligo para ela. E o Tavinho diz, melhor, porque ela sabe que o avião está no aeroporto esperando por ela amanhã cedinho. E ela sabe que o tio Jeremias quer ir para a Itália com ela para checar a história dela inteira. Enquanto Marcos e Rafaela chegam em casa, Marcos está furioso. A Rafaela diz que não gostou da atitude do Marcos. E o Marcos diz, eu não gostei de ver você perto daquele sujeitinho. E a Rafaela diz, ele venho aqui para tratar dos meus interesses. E o Marcos diz, me diga o assunto então, hein? E a Rafaela diz, ele venho para me levar de volta. O meu tio quer falar comigo. E o Marcos diz, o quê? Que história é essa, hein, Rafaela? E a Rafaela diz, é isso que você ouviu. O meu tio quer que eu volte para o lado dele. E o Marcos diz, só pode estar brincando, eu sonho com isso, hein? E a Rafaela diz, qual é, hein? Acha que é meu dono? E o Marcos diz, eu não vou permitir que você volte para lá. E muito menos na presença desse tal de Otávio. E a Rafaela diz, quem vai decidir isso? Sou eu, Marcos. Eu não estou acostumada. Que mandem em mim e saem. Deixa o Marcos falando sozinho. Enquanto isso, na casa do Caxias, Maria Rosa diz para o Caxias que gostou do Tavinho e que tem esperanças que ele namore a Liliane. E o Caxias diz para Maria Rosa que não percebeu nada entre o Tavinho e a Liliane. Liliane chega toda feliz e diz que vai ligar para a Rafaela. E a Maria Rosa pergunta o porquê. E a Liliane diz que o Tavinho quer levar ela de volta. Enquanto o Ralf está falando com a Suzane, diz que cansou da lei. Porque ele só perdeu tempo com ela. Porque ela é uma idiota. E a Suzane diz, agora você vai ficar só comigo? E o Ralf diz sim, se o seu marido não me perturbar. E a Suzane diz, ele não vai fazer nada, mesmo que descubra. Ele morre de medo de um escândalo. E o Ralf beija a Suzane. Enquanto a Leia fica dizendo, seu canalha, só queria os bois, nunca me amou. Mas eu não sei viver sem você, Ralf. Eu não sei viver sem você. Eu só vou me libertar de você quando você morrer. Enquanto isso, Marcos vai no quarto atrás da Rafaela que está brava com ele. Marcos confessa que sente ciúmes da Rafaela e pede desculpas. Rafaela diz que não deu motivos para o Marcos ter ciúmes. Marcos diz que sabe e por isso que está pedindo desculpas. Marcos diz que a Rafaela pode falar com Jeremias, mas que ele vai levar. E a Rafaela diz, não, não posso chegar lá com você. Porque você é uma edzenga, esqueceu. Eu preciso ter uma conversa séria com meu tio. E se você estiver junto, isso não vai acontecer. Entenda isso. E o Marcos diz, você vai viajar sozinha com aquele sujeitinho no avião. E a Rafaela diz, tem um piloto também. E o Marcos diz, mesmo assim, Rafaela, eu não gostei dessa história. E a Rafaela diz, se você não quer confiar em mim, é melhor acabar por aqui, hein, Marcos. E o Marcos diz, eu confio em você, vai. Mas eu vou te levar para o aeroporto. E a Rafaela sorri, abraça o Marcos e diz que o ama e os dois se beijam. No dia seguinte, Dona Ana pergunta para a Luana se ela contou que está grávida para o Bruno. Luana diz que sentiu medo e não teve coragem. Porque tem medo de estragar tudo de novo. O Bruno chega e diz estragar o quê, Luana? Luana, muda de assunto. Enquanto isso, a Lia está conversando com o Pirilampo, o Saracura e a Lurdinha. E diz que eles precisam abrir uma conta no banco para aplicar todo o dinheiro que eles estão ganhando. E o Saracura pergunta quanto que a Lurdinha vai querer ganhar de salário. Enquanto o Marcos e a Rafaela estão tomando café da manhã. E o Marcos e a Rafaela saem para o Marcos levar a Rafaela no aeroporto. E a Júlia ou Dimas ficam comentando que o Marcos está realmente apaixonado pela Rafaela e que ela não é fácil de lidar. E ela vai castigar ele por tudo que ele fez às outras namoradas. Sofrer principalmente a Liliane. Enquanto na fazenda do Araguaia, Zé e Dona Ana estão conversando. E a Dona Ana diz que não vê a hora que a Luana conte para o Bruno que está grávida dele. Porque a Luana está com muito medo e não se encoraja para contar de uma vez por todas. Enquanto isso, Bruno e Luana estão conversando na beira do rio. E a Luana conta para o Bruno tudo o que ela lembrou. E o Bruno disse você. Lembrou de tudo isso que você está me dizendo, Luana? Não há dúvidas. Que você é a Marieta Berdinazzi. Você é uma Berdinazzi. E a Luana diz, mas você odeia os Berdinazzi. E o Bruno diz, mas não odeio você, Luana. Nunca. Eu nunca iria conseguir odiar você. Você o amo. Eu o amo, Luana. De verdade. Como nunca amei ninguém nessa vida. E a Luana diz, mas eu também te gosto por demais, Bruno. E o Bruno diz, mas foi embora. Não é daquele jeito. E a Luana diz, mas foi besteira minha. E o Bruno diz, e foi. E é a maior besteira que você fez em toda a sua vida. Se você tivesse me contado tudo, eu nunca deixaria você ir embora. Daquele jeito. Jamais. E a Luana diz, mas só agora que eu estou sabendo disso. E o Bruno diz, deveria saber sempre. Não é, Luana? E a Luana diz, mas tem uma outra coisa que eu queria lhe contar. E o Bruno diz, que outra coisa? E a Luana diz, mas uma coisa que pode estragar a vida da gente. E o Bruno diz, estragar a nossa vida, Luana. Era isso que você estava falando com a Dona Ana, era? E a Luana diz, mas era. Mas era isso. E o Bruno diz, então me diga. Luana olha para a barriga dela e diz, você não desconfia, não? Bruno fica chocado. Olha assim para a barriga da Luana e diz, não me diga que é isso que eu estou pensando, hein, Luana? E a Luana diz, e se for? E o Bruno diz, um filho, Luana. Não me diga que é isso, um filho? E a Luana diz, mas é isso mesmo. Mas eu estou esperando o fio seu, Bruno. Mas eu estou. Bruno baixa a cabeça. Luana fica assustadinha. E diz, mas eu sabia que eu sei ficar brava. Mas eu sabia disso. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharem? A novela está cada dia melhor. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.